Owens, urgente, Owens, Owens, Owens Sim, Owens, foi pra ele falando Merrick, Merrick Sim, doutor Albert Merrick, que tem ele? Adiós Amanhã Oh my God Owens, em sua posição Owens Owens Owens, pode me ouvir Owens A Metro Goldwyn Mayer apresenta A Garota da Anko Estrelando Stephanie Powers Novo Harrison E Leo G. Carroll Atores convidados, Bunny Batson e Julie Adams Caso de grande altura, versão Aero moça, aero agente Por que ele não usa cianamido ou outros terminadores convenidos? Por que essa história de inventar balubre? Quem pode entender as confusas atividades da tranche? Talvez, Merrick tenha descoberto espalhado em grandes áreas no ar, como a queda da radioatividade O Owens só não descobriu de que modo ele pretendia usá-lo Por que é tão importante o avião que sai de Londres para a Ankara amanhã? Porque o Sr. Sidney Owens estará nesse voo Quem é o Dr. Hawens? Um notável bioquímico Que inventou uma substância que utiliza a fórmula de Merrick O Dr. Hawens vai levar a fórmula super secreta para a Ankara Onde se reúne o Conselho Internacional de Cientistas Merrick não tem sabido da viagem de Dr. Hawens Acho que Owens queria lhes dizer isso Enviei aí para o Dunster para se colocar a porta do Orião e ficar de olho vivo em Londres Bom dia, Sr., madame, e bem-vindos à porta das linhas mesopotâmias Pode me dar seus nomes, por favor? Professor Eric Moldo, minha secretária-secretária Obrigado, Sr. Bem, pode ocupar seus lugares, poltronas 7A e 7B Muito obrigado Espero que Fausto não se torne um incômodo para os outros passageiros Animais costumam viajar no compartimento de bagagem Oh Mas veio para uma coisinha tão negra Podemos fazer uma exceção, professor É muita gentileza sua, Sr. Ele fica muito deprimido quando nos separamos Ah O Professor Eric Moldo e sua secretária, a Sra. Franklin, acabam de subir a bordo Vamos fazer verificação dos dois Enquanto isso, vigie-o atentamente Pode ser médico Mas ele é tão simpático, Sr. E é amante de pássaros Srita Dancer, certifique-lhe que o seu pássaro favorito não seria trouxe Ah Sim, Sr. Bom dia, Sr. Bem-vindo a bordo das linhas metroportâneas Loucan Petri Eletrônicas Vesco Eu tenho a poltrona 14A Exato, Sr. Poltrona 14A Bem-vindo a bordo Sim, sim, eu já sei Esta peça de museu sai no horário? Sim, Rosa Esperamos cumprir o horário, é claro Encontrou um resmungão, queridinha? Grande industrial eletrônico Ele está acostumado a voar de tapete mágico Grande industrial? Não é sempre que pegamos destes nesta linha Ouça, você é nova Pode deixar que eu vou lhe dar um tratamento de tapete mágico Cercá-lo de todas as atenções, tá? Bem, boa sorte Logan Petri, Eletrônicas Vesco Subiu a porta Uma pasta acorrentada a seu posto Tem um péssimo caráter Esse é um dos bons candidatos a Dr. Merrick Uma arca voadora que está aqui virou Há uma lei contra o porte de animais em aviões Ele é muito pequeno, inofensivo e não faz barulho E depois não suporta ficar separado de mim Então que vá voando pelo lado de fora Senhor Petri, mas sua poltrona é a última do fundo Eu tenho certeza de que esta distância não o incomodará Já está me incomodando